Saudações chupadores de pescoço, como vocês viram no título, hoje eu lhes trago a batalha entre os vampiros originais do cinema, mas antes de começar eu gostaria de dar alguns avisos, primeiramente hoje eu irei responder as perguntas que vocês deixaram nos comentários, para ter sua pergunta respondida basta comentar usando a hashtag responde caraí, e o segundo aviso é que eu só vou considerar as versões clássicas desses dois monstros, porém vou usar imagens de todas as fases, Sendo assim bora pra intro 10 mil anos atrás, Lord Nosferatu se tornou um vampiro, se tornando um adversário do terrível Drácula, a grande diferença entre Nosferatu e sua espécie Para outros vampiros era que eles somente se alimentavam de sangue humano, ao contrário de outros que podiam sobreviver consumindo animais, já o Conde Drácula é um vampiro nobre da Transilvânia que afirma ser um descendente de Átila, ao contrário dos vampiros do folclore do leste europeu, que são retratados como criaturas repulsivas, semelhantes a cadáveres, Drácula é bonito e carismático, em suas conversas com Jonathan Archer, Ele se revela profundamente orgulhoso de sua herança e nobre no passado, ele era na vida real um soldado, estadista e alquimista, seu conhecimento foi o mais alto de sua época, estudou artes negras na academia das montanhas dos Cárpatos, e tem um profundo conhecimento de alquimia e magia, no passado ele liderou tropas contra os turcos através do Danúbio, sendo considerado o mais astuto dos generais, Após sua morte ele foi enterrado em uma grande tumba na capela de seu castelo, e por sua maldade Drácula retorna da morte como um vampiro Já Nosferatu possuía as habilidades normais dos vampiros, incluindo força, resistência e longevidade, aprimoradas ao consumir sangue humano, ele também poderia transformar outros em vampiro, humanos e aparentemente até outras criaturas, aparentemente ele também foi capaz De se transformar em névoa, suas fraquezas incluíam itens religiosos, luz do dia e água benta, também possui poder de controlar pessoas, fazendo seus servos obedecer em sua vontade, foi capaz de matar toda a tripulação de um navio, e matou maioria dos moradores de uma cidade adoecendo-os com a peste negra O Conde Drácula é retratado no romance, usando muitas habilidades sobrenaturais diferentes, acredita-se que tenha adquirido elas através de pacto com o diabo, Drácula tem a força sub-humana equivalente a de 20 homens fortes, ele não projeta sombra, nem reflete reflexos nos espelhos, de modo que se a luta acontecer em um castelo com espelhos e luzes artificiais seria Mais fácil para ele fazer um ataque surpresa, Drácula também pode manipular o clima e, ao seu alcance, é capaz de direcionar os elementos, como tempestades, névoa e neblina o que daria a ele uma vantagem caso a luta fosse ao ar livre Além disso Drácula pode se transformar num morcego e fazer de escravo quem ele morder, ele também pode paralisar suas vítimas com seu olhar, hipnotiza-los e também se transforma em lobo para fugir Porém Drácula não conseguiu controlar a mente forte de Van Helsing, de modo que ele não poderia controlar Nosferatu Na busca pelo poder Nosferatu iria até o castelo do Drácula para roubar o sangue do vampiro original Nisso ele usaria seus servos para atacar o castelo do inimigo, obrigando Drácula a sair e lutar com ele de frente Na batalha a todo momento Nosferatu tentaria morder Vlad, mas ele não conseguia, pois o inimigo era bem mais forte que ele Então Drácula ataca com tudo, e por mais que Nosferatu pudesse desviar se transformando em névoa Os poucos golpes que o atingem causam um grande dano, a tal ponto que não sobraria nada de Nosferatu além de um cadáver em pedaços que seria destruído pelo nascer do sol Por mais que Nosferatu fosse um vampiro memorável em questão de poder, ele não se compara ao Conde Drácula Que é mais forte e tem melhores habilidades que seu oponente A única chance que Nosferatu teria de vencer seria que ele contamina-se Drácula com a peste negra Mas isso demoraria muito para fazer efeito, e até que isso aconteça ele já estaria morto Sendo assim o vencedor absoluto seria Drácula Doutor Gênios você pretende adicionar um novo conteúdo ao seu canal futuramente ou apenas ter foco nesse tipo de conteúdo? Por mais que haja tipos de conteúdo que eu gostaria de trazer, mesclar muitos estilos no mesmo canal não funciona Por isso eu prefiro seguir como está Dr. Gênios, revisando seus níveis de visualização, batalhas de gigantes são as maiores Você vai voltar com elas e diminuir as de personagens de tamanho pequeno? Ou vai continuar mesclando os dois? Por mais que as batalhas com caíjos e monstros gigantes sejam as mais lucrativas Eu pretendo seguir mesclando os dois estilos para que o canal não tenha muitas batalhas parecidas Você pretende incluir Pokémon em alguma das futuras batalhas? Certamente que eu pretendo trazer batalhas assim para o canal Entre elas Godzilla vs Graudon Mas se você tiver sugestões de batalhas com Pokémon pode deixar nosso comentário Sendo assim até a próxima Tchau 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 Tchau